Neste vídeo, vamos ver uma introdução à utilização da porta Serial no Arduino. Se você já possui alguma familiaridade com programação em Arduino, provavelmente você já deve ter observado o emprego dessas funções. Serial.begin, Serial.println ou Serial.write. Quando essas funções são utilizadas, fazemos com que o Arduino envie dados para o computador. E podemos ver os dados enviados por meio do monitor serial, que pode ser acessado pela combinação de teclas Ctrl, Shift, M na IDE Arduino. Na maior parte das vezes, quando utilizamos essas funções, fazemos com que o Arduino realize uma comunicação serial do tipo assíncrona. Neste vídeo, tentaremos entender como é esse tipo de comunicação e algumas das suas principais características. Inicialmente, acho importante analisar o hardware empregado para entender realmente o que ocorre quando utilizamos uma porta serial. Existem diferentes tipos de placas que podem ser programadas com a IDE Arduino, como por exemplo, o Arduino Uno, o Arduino Nano e o SP32. Neste vídeo, iremos analisar o hardware do Arduino Nano. Cada hardware possui sua peculiaridade, porém, pela análise do hardware do Nano, podemos entender o funcionamento de uma porta serial e como ela é utilizada em muitas placas de Arduino. O principal componente do Nano é o microcontrolador Atmega328. É ele o responsável por executar o código que programamos. Se analisarmos um esquema da estrutura desse componente, veremos que nesse circuito integrado, existem diversos subsistemas, sendo o principal, o processador AVR. É o processador que realmente executa o nosso código. Além do processador, podemos identificar nesse esquema, outros subsistemas, que são os periféricos do microcontrolador. Os periféricos podem executar funções específicas, sem a necessidade de gastar tempo de processamento do AVR. Quando utilizamos as funções do tipo serial.alguma coisa, na maior parte das placas de Arduino, estamos utilizando o periférico UART. A UART permite a realização de comunicação serial assíncrona com outros dispositivos. Mais para frente nesse vídeo, iremos ver o que é esse tipo de comunicação. Mas primeiro, veremos como um dado é enviado dessa forma, saindo do Atmega e chegando até o computador. Após executar uma função serial, como por exemplo, serial.println A, o AVR envia o byte correspondente ao carácter A para a UART. A UART transmite esse dado para um outro circuito integrado, geralmente no caso do nano, localizado na parte traseira da placa. Esse chip é um conversor serial USB, que faz a conversão entre a comunicação serial assíncrona para o padrão de comunicação USB. Dessa forma, esse ICI recebe o dado da UART e o envia para o computador, utilizando a porta USB. Na placa do Arduino Nano, é possível ter acesso às linhas de comunicação utilizadas pelo UART, pelos pinos TX e RX. O pino RX é a linha de comunicação dos dados enviados do computador para o Arduino. Já a linha TX é a dos dados enviados do Arduino para o computador. Se conectarmos um osciloscópio no pino TX do nano, podemos ver a transmissão de dados pelo UART. Após a inicialização da porta serial pela função serial.begin, podemos ver que a linha TX permanece no nível lógico 1, correspondendo a 5 volts na lógica TTL. Porém, após a execução da função serial.println A, vemos atividade na linha TX, indicando a transmissão do byte correspondente ao carácter A. Se analisarmos o sinal enviado, podemos identificar uma região que corresponde à transmissão dos bits do dado. Nesse caso, essa região é formada pelos 8 bits, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Se verificarmos na tabela ASCII, o carácter A corresponde ao decimal 65, que é representado pelo número binário 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Se olharmos para os valores enviados pela porta serial, veremos que ela envia os bits de trás para frente, enviando o bit menos significativo primeiro. Se analisarmos a duração de cada bit no osciloscópio, veremos que cada bit é enviado com uma duração de 104 microsegundos. A frequência correspondente a 104 microsegundos é 9600 Hz. Isso quer dizer que a porta serial está enviando 9600 símbolos a cada segundo, correspondendo ao Bound Rate configurado na função serial.begin. Veja que ainda não falei nada sobre o primeiro símbolo enviado pela porta. Esse primeiro símbolo corresponde ao Start Bit, que sempre possui o valor 0. O Start Bit serve para alertar o receptor que a transmissão está iniciando. Desse modo, ele se prepara para receber o dado que será transmitido pelo transmissor. Além do Start Bit, a transmissão do dado é finalizada sempre por um Stop Bit, com valor igual a 1. Caso o receptor receba um dado com Stop Bit diferente de 1, o receptor saberá que há algum erro na transmissão do dado. Utilizando as configurações padrões, uma transmissão da porta serial é sempre iniciada por um Start Bit, seguido pelo dado, que será transmitido, e é finalizada por um Stop Bit. Veja que dos 10 símbolos enviados pela porta serial, apenas 8 são correspondentes ao dado que realmente está sendo transmitido. Dessa forma, utilizamos o termo símbolos por segundo para falar da velocidade da porta, já que essa velocidade representa o número de símbolos enviados por segundo, e não o número de bits úteis que é enviado a cada segundo. Para que a comunicação ocorra de forma correta, tanto o dispositivo transmissor quanto o dispositivo receptor devem ter a mesma configuração de suas portas seriales. Dessa forma, os dados conseguem ser enviados de forma correta. Se a configuração do transmissor for diferente da do receptor, a transmissão de dados não consegue ser realizada de forma efetiva. Vamos supor que o transmissor seja configurado com velocidade de 9.600 símbolos por segundo. Caso o receptor esteja configurado com velocidade de 19.200 símbolos por segundo, ao receber os dados enviados pelo transmissor, o receptor tentará decodificar o dado com temporização incorreta, identificando uma transmissão com problemas. Nesse vídeo, vimos uma introdução sobre o funcionamento da porta serial, que utiliza uma comunicação do tipo assíncrona gerada pelo periférico UART do microcontrolador. Nesse protocolo de comunicação, o bit menos significativo do dado é enviado primeiro, e a comunicação inicia com o start bit e é finalizada por um stop bit. Também vimos que para a correta transmissão e recepção de dados, os dispositivos devem estar configurados da mesma forma.